Gugu Flores abriu o placar para o Galo no primeiro tempo. Logo depois, Papão empatou para o São Miguel do Iguaçu. E no final do primeiro tempo, Lucas ampliou para o Galo, 2x1 na primeira etapa. No segundo tempo, São Miguel empatou com o Lambão. E faltando 11 minutos para o término, Sidney marcou o terceiro da equipe do Sudoeste. Em um tiro livre, Lico empatou para o São Miguel, faltando 6 minutos para o término. Final Galo 3, São Miguel também 3.